O que você está trazendo de novo para o seu público nesse show? Eu estou trazendo uma retrospectiva de todo o meu trabalho, todo o meu processo que eu fiz. O processo todo que é um disco inteiro, que ao invés de ser um álbum, é um albão. Quer dizer que são 15 LPs condensados em um só. Você está entendendo? E tem uma coisa nova no show, que é uma música em inglês que eu estou terminando de gravar nos Estados Unidos. Uma música não, um LP em inglês chamado Opus 6666, chama-se Opus 6666, que é a ópera do diabo, que vai acabar com o protestantismo nos Estados Unidos. E por que o nome do show Abre de Sésamo? Abre de Sésamo é uma homenagem à nossa abertura brasileira, com quem eu tenho o prazer de ter convidado ali o Babá, trazendo da história do passado e os 40 ladrões que sempre estiveram aqui.